A Vitória vai ficar muito triste quando souber que a Bernarda ganhou esse desfile. A dona Vitória tem que entender que estamos começando de novo. E temos muitas coisas pra resolver. Além do mais, ela, infelizmente, tá hospitalizada e não pôde nos apoiar. De qualquer modo, nesse momento, uma notícia ruim seria fatal pra Vitória. Como assim fatal pra minha mãe? Por que disse isso, Antonieta? Será que a gente pode conversar um minuto, só isso? Sim, é claro, Max. O que quis dizer com aquilo de que uma notícia ruim poderia ser fatal pra minha mãe? Bom, você... você acha pouco ela não ter assistido ao desfile? Era a primeira vez que ela ia enfrentar a Bernarda Itavera e ela queria vencê-la. Bom, eu falei com ela no hospital e me disse que tinha mudado de opinião sobre a vida, que não queria continuar trabalhando tanto e não ficar tão preocupada com o trabalho. Eu não sei por que disse isso. Ah, olha só, então ela mudou de opinião e... E vai ver, eu não entendi bem. Dá licença, tenho que falar uma coisa importante com a Oscar. Meu amor, eu vou mudar de roupa e já vamos. Não, meu anjo, como assim já vai? Não, não vai a lugar nenhum. É a sua noite de sucesso. Sua volta às passarelas, então aproveita, aproveita. Aliás, com quem deixou o nosso filho? Ah, e a dona Milagre fez o favor de ficar com ele. Então, não tem com o que se preocupar, ele está em boas mãos. Bom, é, tem razão. Então vamos ficar juntos e nos divertir juntos, porque na verdade poucas vezes temos a oportunidade. Está tão linda. Eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Do que se trata? Olha, ultimamente aconteceram coisas na minha vida que me deixaram confuso e que me machucaram profundamente. E apesar de tudo isso, tenho muito claro que se não tivesse estado ao meu lado, eu teria ficado louco. Além disso, eu não sei o que seria de mim se eu não soubesse que sempre me espera. Que me ama, que está disposta a fazer qualquer coisa para formar essa família que você sempre desejou ter. Ai, meu amor. Eu vou te dizer uma coisa. Desde que eu te vi pela primeira vez naquele desfile, soube que estaria ligada a você para sempre. Te amo, te amo e te espero, porque meu sonho de formar uma família está prestes a se realizar, e isso graças a você. Vamos ser uma família. Você, eu, nosso João Paulo e o Oswaldinho. É justamente dele que eu quero falar. O que foi? O que houve? Ele está mal outra vez? Não, não, não. Graças a Deus ele está bem. Meu anjo, eu vou te fazer uma pergunta e quero que, por favor, me responda com toda honestidade. Você realmente quer ser a mãe do Oswaldinho? O filho da mulher que tentou tirar sua vida? Claro, o Oswaldinho não é culpado da loucura nem do ódio da mãe dele. Meu amor, além disso, é seu filho e por isso eu vou amá-lo. Sim, é justamente isso que eu quero te dizer. É que o Oswaldinho... Ele não é meu filho. O que disse? O Oswaldinho não é meu filho, meu ódio. Nós fizemos um teste de DNA e mostrou que ele é filho do Guilherme Quintana. Só o nosso filho é sangue do meu sangue. Amamos junto Con só um beso de testigo Cada latido prometeu Que irás a estar sempre comigo Pero minha vida se quedou Toda em seus olhos Toda contigo Te pido com o alma Que recuerdas Te juraste No perderme Prometimos Que não acabaré Jamás Que amanhã É para sempre Quando estou contigo Quando estou contigo Crece minha esperança Has alimentado O amor De minha alma E sem pensar O tempo Me roubo O alianza Que será De mim Se não te tento Se não está comigo Quero entre a nada Me muero de frio De quanto te amo Corazón salvar Te pierdo Los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Como estás conmigo Me muero de frio No hay nada que fingir No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Obrigado.